Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osses, estou aqui o meu amigo Sora E eu gravamos o vídeo da semana passada, há uns dois minutos atrás Três, três minutos atrás, isso mesmo E hoje nós vamos falar aqui no quadro, vamos falar sobre opinião E por que nós vamos falar de opinião? Nós vamos falar de opinião porque hoje está um negócio complicado você dar a sua opinião em qualquer lugar Hoje... O que que é? Oxa, acho que por que você não gosta do Naruto? Eu ia dizer isso, né? Oh, mas Diragos, opinião se discute Na verdade, isso é uma falácia muito errada que deixa toda a sociedade atrasada Opinião se discute e se discute sim Se você é um animal retardado que não consegue discutir sem sair xingando a mãe dos outros Aí é claro que você não vai tentar discutir Então o que a gente descobriu até agora, opinião se discute E por que que o Chas que não consiga? Não consiga, impossível E na verdade, galera, por que que é bom discutir opinião? Porque ninguém é dono da verdade Só Deus 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 Eu sou Deus Deus Deus, Deus, Deus Deus da Polinésia, né? Deus da Polinésia Da Polinésia Da Polinésia é ótima, né? Da Polinésia que não é elétrico Esse país foi descoberto em 1787 Em uns quebrados Em uns quebrados Mas você falou Em uns quebrados Mas você falou em 87 O que é que tem uns quebrados depois de 87? São os meses Ah, tá bom Ok É hora de aquário Tá, tá vendo? O acidente em Libra, né? É, acidente em Libra Tá bom Porque na verdade Como ninguém é dono da verdade E cada um vai ter algo a adicionar Cada um tem um ponto certo e um ponto errado Ninguém tá completamente certo Ninguém tá completamente errado Sempre há um ponto a se considerar em qualquer opinião Discutir as opiniões Melhora o entendimento geral de qualquer situação Verdade Independente de qual ponto ela seja Desde uma discussão sobre, sei lá A escalação do time de futebol Né? A escalação de quais atletas devem ser colocados Até, por exemplo, a discussão sobre a política econômica do país Em qualquer nível Uma troca de opiniões Que não é bem uma discussão É sim uma troca De opiniões É que vai melhorar O conhecimento geral De um povo Então o que que acontece? Hoje o que que nós temos no Brasil? Nós temos que qualquer um que expresse uma opinião Que seja um pouquinho fora da curva Do socialmente aceito Que seria chamado do conhecimento comum Ou conhecimento popular, né? Acaba sendo apedrejado Por exemplo Se eu falar aqui Que eu acho que o Bolsa Família é coisa ridícula O que não é a minha opinião Tá? Mas tipo, se eu falasse isso O Bolsa Família é coisa ridícula Ela não deveria ter Eu vou ser apedrejado por pessoas Que vão falar que eu sou playboy Que eu tenho condições financeiras E por isso eu não preciso do dinheiro Né? Você não está passando Você não sabe disso É, exatamente Vai ser isso mesmo Vai ser um discurso de ódio, né? Ódio Ou por exemplo Se eu falar que Todo mundo que gosta de futebol é idiota O que não seria uma opinião Seria uma ofensa Exatamente Porque é diferente Agora eu posso dizer Eu acredito que as pessoas Que pensam apenas em futebol Acabam deixando assuntos importantes de lado Isso é uma opinião Isso é uma opinião E eu seria apedrejado Com certeza Até mesmo literalmente Com certeza Próximo evento Vai no site pra eu te ver o que acontece Ah Exatamente Se for pedra tá valendo ainda É mesmo Taca faca Ou taca cadeira, né? Imagina se eu tivesse uma cadeira de verdade Exatamente E aí o que acontece Cada um continua no seu mundinho Continua com a sua visão de uma situação E nada melhora Nada Vamos falar um exemplo bem básico Que eu queria discutir contigo Eu já discuti Já Nós tivemos Nas últimas eleições Uma discussão muito grande Entre Seguidores Entre aspas De dois partidos políticos, né? Do lado a gente tem a Esquerda Cuidado Cuidado E do outro lado Nós temos a direita Né? Isso Claro que tem algumas Tem algumas distinções Que às vezes é uma meia esquerda Outra meia direita Mas tudo bem Nós temos dois partidos Com dois pontos diferentes Duas formas de governar Entre aspas Duas noções de investimento O que que acontece As pessoas Em vez de elas debaterem Sobre como a gente poderia melhorar A política atual Exatamente Ou por exemplo Quais são os pontos positivos e negativos De cada sistema de partidos Quais foram os governos O que que acertaram O que que erraram Porque não existe um governo Que esteja 100% certo 100% errado Péter lixo Péter lixo É, acontece muito Então coxinha Coxinha Coxinha, coxinha Você é uma coxinha Eu gosto de coxinha Coxinha é bom, né? Pra caralho Tá vendo? Coxinha Coxinha? É, coxinha É, coxinha Isso aqui é a coxinha Péter coxinha de ser E aí as pessoas começam a brigar Elas não conseguem ter uma discussão saudável As pessoas não conseguem ter uma discussão saudável Sobre porcaria nenhuma Ainda mais sobre política Quando entra no campo de política Como as pessoas do país já estão extremamente revoltadas Com casos de corrupção Má administração pública Desvio de verba E outros tantos casos, né? As pessoas acabam direcionando a raiva Pra lugares errados As pessoas direcionam pras outras Só que, meu amigo Você não tá mudando nada do seu país Jogando a sua opinião contra a dos outros Verdade Agora, se for que nem eu e o Will O Will, no caso Ele votou no PT Puta, acabei de perder 200 inscritos, cara Tá foda Tá foda mesmo Mas eu também vou perder E eu votei no S Porém, a gente conversa normalmente Nós falamos sobre os pontos positivos e negativos Mentira, cara Depois que acabar esse vídeo A gente vai sair no soco, velho Pó de certeza Eu não quero Porque eu vou perder, cara Ah, desculpa, cara Já era, velho Então, assim O Will vai lembrar dessa reação O Will vai lembrar disso Aham, do The Walking Dead, né? Então tem o Games Isso E, então, assim E a gente não sai brigando E não é como se só fôssemos cegos Por exemplo Mas essa questão mesmo Agora, falando sério Sempre de vocês, velho Essa questão de discussão Opinião, tudo mais Pegar o exemplo da política Eu acho que é o exemplo mais comum entre nós Podia pegar o exemplo de futebol Exemplo de games De qualquer coisa Pegar o da política Sim, ó A gente tem essa opinião Desde os comentários O que acontece A gente Quando a gente é pequeno A gente vai crescendo Escola fundamental Ensino médio Ensino superior depois A gente A gente é Instruído A não dar opiniões A gente é instruído A não pensar fora da caixa Tu pode ver A gente já estudou A não pensar fora da caixa Então o que acontece A gente recebe Aulas normais Geografia e história São coisas básicas São úteis Não são úteis Não vou entrar nesse ponto Agora Porque não tem nada a ver A gente recebe A gente recebe religião A gente recebe religião Então já é tipo assim Não vou entrar nesse ponto Mas só um pequeno exemplo A gente recebe religião Num país onde a gente tem O nosso estado é laico Então não era pra receber Então já é uma opinião Que já é colocada ali Pra nós não discutir Até porque entendam que Estado laico Não é um estado Que permite todas as religiões Estado laico é um estado Que não tem religião oficial Exatamente Ou seja Ser ateu Está dentro do estado laico Beleza Continuando E a gente não aprende política Então a gente é instruído Mas a gente é instruído A votar O voto é importante Afinal Todos os anos de eleição A gente tem A gente tem aquela Grande campanha Política Além disso A gente tem aquelas propagandas Sobre 16 anos Você pode mudar o futuro Título eleitoral Sobre aquela propaganda Toda do título de eleitor Tudo mais Que o jovem pode mudar o mundo Tudo mais Tudo bem Então quer dizer Acima dos 18 anos Acho que todo mundo já deve saber O voto É obrigatório É obrigatório no Brasil Até os 60 anos Se não a gente estiver enganado Se não a gente deve ser justificado Ou paga uma multa Justificado Ou paga um valor De multa Se não O teu tio de eleitor Ele fica trancado Claro É um valor simbólico Mas ainda assim Ele fica inviável Digamos assim Mas a gente é instruído A não pensar nisso A não dar essas opiniões Sobre isso Um exemplo é que a gente não A gente não aprende sobre política Que nem Tu sabe que é um deputado federal Tu sabe Por quê? Porque tu foi atrás Mas muita gente não sabe E aí Agora O que acontece Eu a opinião Aí tem aquela velha frase Política não se discute Não, cara Cada um tem seu partido Não, velho Entendeu? Não é assim que funciona A gente discute logo Pra gente não cometer Erros que a gente cometeu no passado Ou Pra ver o que é melhor Pra nossa Pra nossa Nação, digamos assim Exatamente Entendeu? Claro, tu pegando exemplo Na política Mas eu pedi pra fazer Futebol Pega fazer Qualquer coisa Tu pegando exemplo Na política Porque na política A gente tem tipo Teoricamente a gente tem Acesso direto A gente tá fazendo acontecer Afinal Nós elegemos Teoricamente nós elegemos Os políticos Por isso É um exemplo da política E um exemplo da política É importante também Porque é o que gera Mais opiniões extremistas Que são exatamente O que a gente está tentando Falar que são erradas Nesse vídeo Uma opinião Irredutível É inútil Se você for falar Uma opinião sua E você não muda Não importa se apresentar Um fato Vamos botar uma coisa Que é mais concreta Pro pessoal Eu vou falar Eu não acredito em aliens Digamos assim Agora se você não for mudar Sua opinião Nem se apareceu Um disco mudouro E um alien deu um oi Pra você Você tá errado Porque você não tá Tendo uma opinião Você tá tendo um dogma Dentro de você E você não tá Espalhando a tua opinião Tu não tá fazendo isso Tu tá tentando impor O teu pensamento Quer dizer Não existem Desacreditando todo mundo Digamos é que nem eu começar a ligar Falar que o fólogo Não serve pra nada Que quem acredita É babaca E é tudo desculpa Que são todos os alienados E os loucos E os viciados Isso Isso seria ridículo Isso Agora Vamos mudar um pouquinho Ó Eu não acredito em aliens Porque na verdade Eu não vi evidências Suficientes de que existam A partir do momento que eu Apresentarem evidências Eu posso passar a crer Isso é uma opinião saudável Isso é uma opinião saudável E aí Como Eu não sou fólogo Eu não gosto disso Mas pegando Pegando pra esse lado O que aconteceria? Se nós estivéssemos discutindo sobre isso Eu colocaria Eu colocaria evidências Não, eu concordo Mas Tu já viu que As pirâmides É um exemplo Como que as pirâmides Foram construídas Há mil e poucos Dois mil anos atrás E a posição delas Era de um jeito Que naquela época Não podia ser feito Nós não tínhamos conhecimento suficiente Então Talvez Tu não concorda Talvez a minha opinião é Será que não foi alguma ajuda de fora? Pode ser? Entendeu? Eu tô expondo minha opinião Sobre isso Eu não tô dizendo Com argumentos Com argumentos Eu não tô dizendo Não, cara, eu tô um idiota Não tá vendo? É claro que existe Claro que existe Tu acha que só tem a gente no universo? A gente é o único? Como assim, cara? Tu pensa Essa ideia de merda Isso é errado Entendeu? E isso vale pra qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Ser extremista Em qualquer ponto É um lixo É que nem assim Eu sou Digamos que eu sou um entendista roxo Isso existe, né? E eu falo assim Eu sou jogador de Nintendo Aí, tipo O novo Halo Digamos que tá maravilhoso Mas ele não sai no Wii U Então eu vou falar Então tá um lixo Cara Você tá Primeiro Você tá se privando De conhecer outras coisas E segundo Você tá sendo babaca Porque você tá Fechando os olhos Pra qualidade de alguma coisa O que é um lixo O que é um lixo? O que é um lixo? O que é um lixo? O que é muito bom? Ai, mas liga A flecha de boiola O lixo O negócio é Dota Dota é bom mesmo O que? O que? Pés? Não O FIFO é muito melhor Que FIFO? O que é um foda, velho? Cara Porra Eu não entendo Porque um Porque se tu gosta Eu não quero dizer Que o outro Automaticamente é um lixo Quer dizer que você gosta mais desse? E não há nenhum problema com isso Nós estamos dizendo aqui Pra você ser imparcial E você não ter nenhuma opinião Não, mas saiba Expressar a sua opinião De maneira respeitosa Respeito é uma coisa Que você emprego aqui E com argumentos E principalmente Eu acho que é um dos pontos Mais importantes Saiba receber a opinião Dos outros O que é muito raro Porque, cara Tem que entender Que dar opinião Dar opinião Todo mundo sabe Impor opinião Todo mundo sabe Agora, ouvir, escutar E receber a opinião do cara Tu não sabe Pouca gente sabe E hoje mesmo eu falo Eu mesmo tenho dificuldade Em lidar com opiniões contrárias Porque eu fui tão condicionado Por sempre pela minha família A ser extremista em opiniões Que mesmo eu Tenho todo esse conhecimento De que não é Não é legal ter esse tipo de coisa Às vezes gera uma revolta Então eu fico imaginando Pra pessoa que não tem essa mentalidade E ainda teve esse condicionamento Como é que lida com opiniões contrárias? É difícil? Eu não tenho vergonha de dizer Pra mim é complicado Mas eu tô aprendendo E eu acho que é importante Pra todo mundo, cara Todo mundo Eu acho que é o jeito de viver, tá ligado? Eu acho que mais cedo Pra tomar na cara sobre isso Tu vai ter que aprender Então eu acho que É muito mais fácil Tu ir já Tu ir já sabendo Que tu vai receber Diversas opiniões diferentes E que pouca gente Vai pensar que nem tu E que tu tá aberta a elas Entendeu? Não é porque tu acredita Piamente numa coisa Que aquela coisa é certa E não é porque tu acredita Piamente que tu não pode receber Tipo, argumentos e fatos Sobre que talvez Aquilo esteja errado Entendeu? Acontece, cara Acontece Criar Criar como eu posso dizer Criar opiniões formadas Nessa cabeça é comum Todo mundo faz Entendeu? Mas agora manter elas Acima de tudo É idiota Exatamente A não ser que você não veja Argumentos suficientes Pra mudar a opinião Aí tudo bem Pode ser que você tenha uma opinião E ninguém vai conseguir te convencer do contrário Porque não traz argumentos contundentes Exatamente Agora você se fechar Tampar os olhos Pra qualquer prova Que possa ter do contrário É errado Pois é E vocês podem ver Que se vocês aprenderem a fazer isso A vida de vocês fica muito mais tranquila Vai ficar muito melhor Vocês não vão se limitar a conversas Vocês não vão se estressar Com pessoas que são diferentes Você não vai afastar as pessoas Que pensam diferente de você Você vai evitar brigas Cara São inúmeras As vantagens De você ter uma mudança De pensamento desse tipo Exatamente Tu consegue Eu acho que isso é Acho que na verdade Isso deve ser necessário Pra convencer a sociedade Eu fico imaginando Como é que a gente consegue Convencer a sociedade Que a sociedade é desse jeito Sabe Tipo assim É como se fosse um cabo de força Tipo Um cabo de guerra Eu puxo a minha opinião daqui O cara puxa a opinião dele de lá E aquele que cedeu primeiro Perdeu? É Mais ou menos isso que o pessoal pensa Não faz sentido, cara Porque a opinião da pessoa Não vai mudar, cara Exatamente Ela só vai parar de discutir Exatamente Entendeu? Então muitas vezes Muitas vezes acontece Tipo assim Ô meu Já aconteceu De eu dar a minha opinião A pessoa rebater a minha opinião De um jeito que ela não Que eu entendo Que ela não vai entender A minha opinião Que ela não vai botar na cabeça E eu desisto Tipo Não, tu fala Então Não tá Tranquilo Tu tá certo E saio Porque Não vai entender A gente vai gerar uma discussão Inútil E aí Aí tu vai dizer o que Eu tô errado por não tentar Talvez Mas a pessoa tá errada Pra ela não entender, cara Entendeu? Tu bate num muro Que tu não ultrapassa Exatamente Porque a pessoa criou Aquele muro Então não tem Sim Como eu falei Eu acho incrível O jeito que a sociedade Consegue funcionar Com as pessoas Tendo a sua opinião Delas e ponto final Exatamente Eu também Eu acho incrível Como não estourou Uma guerra civil Uma guerra Cara, total Porque As pessoas falam Com tremenda agressividade E isso não apenas As redes sociais Mas na rua mesmo As pessoas brigando, cara Não, não Não, época de eleição É o inferno, cara Época de eleição É o inferno Eu meio que me isolo Porque as pessoas Não tem essa maturidade Então fica muito chato Mas São duas coisas, cara É as duas coisas Que mais batem É Política E religião E outra coisa incrível, cara Eu nunca vi Ô meu Espor teu ponto Sobre religião É horrível Não interessa O ponto que tu tem Não interessa O teu ponto Inclusive nós vamos ter Um vídeo no canal Desse quadro Sobre religião Que não interessa O teu ponto, cara As pessoas não entendem Elas acham que Elas são donas da verdade Ninguém é dono da verdade Exatamente E aí? Absolutamente ninguém Eu não tenho Cara, então Fica a ideia Para vocês, cara Aprendam a trabalhar Com opiniões contrárias Vou fazer um exercício Eu sei como é Primeiramente vocês vão Ficar aversivos A opinião contrária É muito normal Não é a sua culpa Mas você vai ter que Aprender a aceitá-las E assimilar E acho que o mais importante É você saber mudar A sua opinião Quando existem Motivos Para ser modificada Exatamente Então galera É isso aí O canal do Sora Está na descrição Está o primeiro link Ali embaixo Ele está na minha box também Provavelmente agora Já está saindo Nossa série de Gears of War Do Xbox One Que nós fizemos cooperativo E ele também está fazendo Um guia de Unto Dawn Dá uma olhada No canal dele Estamos aí na correria Estamos no trampo E é nóis Mas é isso aí galera Muito obrigado E até mais Fui